Não tem um dinossauro aqui Ui, ai Ué, não corre não filha Dois Ai ta troll Não, sai daqui velho Ai GG Ficou um pouco alto né velho Ai agora o cara fica sozinho, sozinho Matar pra poder parar a busca Toca a bolcha do Nuggets Morre velho Ele não tinha morrido velho Opa Obrigado The Joke E ai The Joke, seja bem vindo ai mano Ah Isolda, o rabo do bicho Olha o rabo do bicho bugado aqui Doido né Beleza The Joke É, matamos aqui os bichos Para uma música que quase estourou meus ouvidos Tá safe Vamos ver o que é que tem aqui A crise dos dinossauros Dinossauros em crise mano Foi quando o meteoro foi cair Foi a última crise Essa aqui é a segunda Postura de dinossauros Minha cadeira agora chegou Finalmente Foi Tava no concerto Agora ta show Agora a postura é perfeita Aqui são um monte de armários pessoais Eu to achando que aqui vai ter um dinossauro Então deixa eu Olha aqui um shotgun Aqui uma shotgun Quais são os outros jogos da franquia Dinocrisis Cara tem o 2 que eu conheço E o 3 mas Eu vi rapidamente o 4 mas eu não sei se é real Que jogo tu vai trocar por Alundra? Não, próxima vez eu vou jogar Alundra Hoje era para ser Alundra Mas eu mudei para Dinocrisis O dispositivo pode ser reescrito usando um cartão de ID Para eu fazer o A sobrescrição da O registro tem que ter um cartão de identidade Eu acho que eu tenho aqui Eu não Esse aqui eu tinha Ah preciso de um cartão de identidade para trazer para cá Tem uma coisa nesse quadro O que é que é? Opa Já anota ai hein Ah Mudamos os documentos pessoais Você dá as contas? Hall Breaker Número de página 1123 Deixa eu anotar aqui que da outra vez eu anotei e foi útil Ah esse daqui eu já vi já Esse 58104 também 58104 Eu já usei eu acho Não usei não Beleza Mother ou Alundra? Bota ai A votação Mother ou Alundra? Telefone Ah dá para ligar para o cara Oxe Dá para ligar para o cara? Deixa eu ver Ninguém atendeu Oxe Ninguém atendeu Tá Deixei o telefone em ajustes E espera Eu que está aqui não foi? Tá Deixa eu voltar aqui Espera ai Eu estou um pouco confuso aqui no mapa Ah eu estou ali ó Aquela porta estava fechada Eu vou lá só para abrir Vê se abre né Por aqui Vem aqui ó Abrir Beleza Agora deixa eu ver o que eu faço Eu abri a porta que está em cima no norte dessa parte azul A parte azul é onde eu estou Mas eu tenho que ir para a parte vermelha Então vamos nessa Vem aqui Esse aqui Opa Nice Isso aqui ó, para poder acertar o dinossauro Vacilo Sabia não Tudo bem, né Tem um... Ah, olha só Aqui deveria ser o terceiro canto, né, velho Que sobe, com certeza Eu acho, né Máquina de venda, tem um sanguezinho aqui, mó limpeza Mais um cara descansando aqui Nossa, 20 horas, 28 Ó, peguei mais um plug, ó Aí sim Vixe Ah, não, velho Não, não acredito, velho Eu gastei os plug naquela hora, velho Caraca, eu sou burro, brother Eu podia ter pegado tudo que tinha lá Era pra não ter pegado, ó Record, viu Vixe aluno, velho Cara, deixa eu só entrar nesse bicho aqui Pra eu saber o que é que tem aqui em cima Vê se é o mesmo canto que eu tava antes Eu acho que não é Ó Ó, esse aqui vai lá pro outro lado, velho Perto da sala do C, deixa eu ir lá, vamos ver Ele tem de bom Nossa, era tão difícil achar essas coisas quando era mais novo, velho Porque você não sabia o que é que os caras estavam falando, velho Era muito difícil, mano Ó, tem um negocinho aqui É o banheiro, cara Então era assim que os caras iam no banheiro, velho Os caras iam no banheiro tinham que fazer um H Subir pelos canos A Lunda tem 30 horas? Pô, que massa, velho Inventório tá cheio Eu não consigo usar um... Eu não consigo segurar isso aqui Então eu vou misturá-lo O que é que isso faz? Eu não sei o que é que isso faz, velho Hemos tato Intensificador aqui Vou fazer isso aqui Nem vendo não Alundra? Aí sim Já tava em Alundra mesmo Primeira parte da loja abre em dois meses Não, que é isso, relaxa Deixa eu pegar esse negócio aqui O que é que eu peguei? O que é que eu fiz? O que é que eu tô fazendo aqui? Unage S Dardo S Tem um dardo M É o melhor Acho que esse daqui é o mais potente Deixa eu ver se eu consigo misturar O dado M com o dado S Não, não dá em nada Ah, entendi Anestésico AN é anestésico Nossa, agora eu criei o dardo M++ What the fuck Dardo M L++ O que é que é isso? O que é que isso faz, mano? Deve matar o cara na porrada Beleza, deixa quieto aqui Tava só dando uma limpada no inventário O que é que isso? Já topei sem piadinhas na loja Isso daqui Oh, tem um dinossauro aqui Ah, essa parte aqui tava fechada Que limpeza Tudo bom, dinossauro? Matar todos que tem aqui Todos Aqui não é arco não Eu vou lhe conquistar não Acabou a bala Não sei, essa é uma boa ideia matar, né? Pog, mano Esse dinossauro aqui é o dinossauro do Pog, tá ligado? Será que ele sobreviveu, velho? Não sei O que é que isso aqui vai dar? Essa sala tava fechada Feste Ó, tem que ter o ID Card pra entrar aqui Feste é o Kizão, mano Kizão que mandou botar esse bicho aí Ah, tá fechado Tá ali essa sala no fundo, ó Na parte azul Na parte de baixo Na parte sul da parte azul E tem a sala do save Vamos salvar, pelo amor de Deus É que nem o save não, é? Ah, foi aqui que tava falando Sobre o... A parada do... Do professor Do professor não Do médico lá Deixa eu ver se... Se tem aqui o código Tem não Tem um código ali, mas é outra coisa Beleza Onde é a sala do save? Sala do save Deve ser essa daqui, ó Essa mesmo Salvar aqui pra ficar safe Aqui podia ter mais bala, né, velho? Ih, eu posso passar por ela Pra poder ir lá pra outra sala Ou não Não, 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 não Vou voltar Mas vou salvar, né? Pô, cara É uma nostalgia muito boa Os jogos do PS1, velho Nossa Parece que o cara volta Mais ainda no passado É muito bom Nostalgia é a melhor sensação Que tem, velho Ah, descobriu minha idade, hein? Tão um pouco Eu sou velho não, mas Sou novo Muito louco Ah, deixa eu ver aqui Tenho que ir pra ali Pra ali, pra colar Na verdade Eu queria voltar, mano Onde é que eu vim mesmo? Vim por aqui, não foi? Eu tava do lado Aí sim, cara Eu vou voltar pro banheiro Subir Aí eu volto pra ali Pra lá da sala É, mano Trinta, trinta, trinta Eu tenho esse também Com o PS1 Nossa, velho É muito bom, hein? Novo usuário Top demais, mano Cara, esse aqui na Esse aqui Se eu jogar isso aqui Na época que lançou, velho Que era a época mesmo Nossa, velho É recorde Sério mesmo Sério mesmo Era outra experiência Porque aqui, velho Eu trancava muito Nesse jogo, velho Nossa, ficar com muito medo Muito, muito medo Ganhou no lançamento Massa, velho Que irado Isso aí sim, velho Tá, cheguei aqui Eu acho que é essa sala aqui Eu acho que é essa sala aqui Deixa eu ver se tem um bala aqui Porque pode ser que tenha um dinossauro aqui Muito doido, né? Sala de leitura Não, sala de Tipo sala de aula, né? Como se fosse um pequeno Mini auditório O que que tem aqui nessa sala? Ó, pode ser que tenha um ID card aqui Tem uma chave Chave Do gerador B1 Ah, eu acho que é lá naquela parte Que eu tava No começo do jogo Ok Sai Oh, aí sim Finalmente, né, velho O cara Ó, o cara tá vivo Ainda tem que guardar as notícias Poxa, muito massa Gale, você ainda está vivo Boa timing O que é isso? Outro lizardo? Isso não é lizardo É um dinossauro O cara não conhece o dinossauro Que doido, velho Ah, quebrou Ele disse que o rádio dele quebrou Aí o cara falou assim É mais um daqueles Esses É... Lagartos, né? Velho, o cara não sabe o que é dinossauro Ah, isso aqui não é um lagarto, mano É um dinossauro Aí ele, dinossauro? Como assim, velho? Só tem isso aqui, velho? Não tem mais nada Velho, na época É engraçado, né? Assim, pelo menos na época Você jogava Quem jogava mesmo Quem era viciado como eu Jogava muito videogame mesmo Muito, muito mesmo Chegava pra falar com a galera Assim, a galera não se ligava de nada, velho Nossa, velho Pouca gente que gostava de videogame assim Em relação a hoje Deixa eu dar uma olhada Se tem alguma coisa desses PC aqui Eu tô achando que não Eu tenho a sensação Que eu fiz isso quando era mais novo Procurando alguma coisa desses PC Não tinha nada Não tem nenhum ligado, será? Acho que não Tá, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui, ó Tem uma porta aqui no meio, né? Onde é essa porta? Passei por ela E não tô vendo Bem aqui assim, ó Estranho Como se fosse aqui Saída Mal do elevador Opa O que é essa? Oxi Que zoada é essa, velho? É Até hoje tem, né? Mas antigamente era mais... Que zoada é essa, velho? Ah, deve ser desse cara aqui, ó Ué, o cara tava com um pager Por que não pegou? Opa Esse aqui deve se mexer Multiplicador Estranho, velho Estranho, velho Ah, tá Esse negocinho vermelho ali É o elevador Que tá quebrado Saquei agora Tá Onde tá pescando ali É o meu destino Justamente onde a porta, né Eu peguei a chave agora Vamos chegar lá Vou descer aqui Eu vacilei, bicho Que eu acessei isso aqui Ah, eu posso... Ah, entendi Ah, limpeza Desbloqueia mesmo Não preciso usar de novo Limpezinha Vou pegar mais bala aqui Vou pegar esse medpack aqui Beleza Vamos lá Tá safe, tá safe Entrada principal Certeza vai aparecer um dinossauro agora, né Eu tenho que ir para o leste Pra cá Leste Dá uma volta nesse corredor Ou eu pegar Dentro desse túnelzinho E sair lá Eu acho que sai, sabe Não, deixa eu andar Eu tô com a impressão Que não sai Não, não, não sai não Esse túnel vai dar em outro canto Tem que ir andando mesmo Você vai sair Ai, ai, ai Era, vamos ter entrado na sala E ativado o laser, né Vacilei Ah 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 Matar esse bicho aqui Morri Mentira, velho É sério Ah Trollou, velho Pô, não pensei que ia morrer tão rápido Tava safe Foi só um dinossaurinho Nem machucou Ah Eu tenho o Resurrection Nice Nossa Mas não queria ter usado agora não Como é que eu sei que eu tô morrendo, brother? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui Não, a linha tá sendo segurada ainda Meu Deus Peraí, peraí Errei, errei Beleza Ai, 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 ai Não morre, brother Nossa Que sorte, velho Nossa Esse bicho aqui era forte, velho O outro eu matei com três tiros, mano Não tem como não Eu não sei se eu devia estar matando todos os dinossauros, não Mas Tudo bem Eu acho que eu matava Quando eu vi Que susto, velho Acho que é por isso que eu tenho um pânico nesse regismo Tá, chegamos aqui no começo Espero que não tenha dinossauro aqui Tinha um ambiente aqui, né? Ah, meu Deus do céu Tá, mas Aqui, ó Liguei a chave Nice É só isso Tá, cheguei no canto que eu tinha que vir Na verdade Não é que eu tinha que vir pra cá Mas eu tinha a chave, né? O que mais que eu peguei aqui? Ah, tem um tuneuzinho aqui, ó Nice Gerador sala 1 B1 Ué, tem outro gerador? Hum, só que Tem dois geradores, mano Tem uma bateria aqui Esse negócio aqui que ele falou da outra vez Era um carregador Bateria carregada Tá Tem a bateria aqui É vermelho, azul, verde e branco Vermelho, azul, verde e branco Vermelho, azul, verde e branco Beleza, mais um gerador ligado Beleza, mais um gerador ligado Sim Então, ainda temos poder? Estamos no verde, graças a você Olha, eu preciso de você voltar aqui Há algo que eu tenho que falar com você Beleza Beleza Beleza, ele disse pra eu voltar na sala dele Ele disse que tem alguma coisa pra eu falar Beleza, né? Tá falando aí Aqui se mexe, será? Caraca, vocês Eu percebi, né? Que se mexia Como assim, mano? Aqui é um plug, velho Ah, é um plug Bom demais Não é aquele tipo de plug que vocês estão pensando É outro Ah, e essa coisa aqui, velho Ah, aqui tem uma entrada aqui Mas tá fechada Beleza Pra cá Vamos embora Aqui não entra, né? Beleza E aqui é o que mesmo? Ah, aqui é tipo um Ah, aqui tinha um item, né, velho Lembrei agora, ó Deixa eu ver uma coisa aqui Talvez agora que tem energia Pode ser que funcione Era um carrinho Esse carrinho aqui, ó Não, tá quebrado Mas tem um item aqui, ó Aqui, pegue É só empurrar, né, filho? Oh, meu Deus Genius Ó, peguei mais um resto hatch Nice Meu Deus Meu Deus, tem outro dinossauro Não, não vou enfrentar esse aqui, não, velho Eu vou pegar o TP E... Dumei, isso é do meio O dinossauro olhando E eu subindo bem devagarzinho Boninho, mais Simbora Eu tô aqui no meio Aqui mesmo E aqui também tem um daqueles bichinhos que acessa, né O vermelho O verde, quer dizer Aqueles... Aquela caixinha lá Deixa eu ver aqui Essa caixinha Eu posso acessar ela Tá Nossa, só tem coisa verde, velho Meu Deus Não sei que tinha bala Fire Beleza, né Deixa eu ir Tem coisa que se eu precisar, eu pego aqui Ah, ele disse que foi Alguém, ele viu alguém no monitor do inferno Ah, ele disse que viu um cara Ele voou muito rápido Mas eu tenho certeza que eu vi algo Rick, abrime o shutter para a área do inferno Ele disse que foi rápido, mas ele viu um cara O que é isso? É um sinal de distrito de um dos membros de equipe Deve ser o Cooper Sim, ou talvez seja o Tom Ele infiltratou essa faculdade Como um dos pesquisadores Você pode ver o sinal? Não Ele vem de fora do bairro Para o lado da frente Para o lado da frente Olha, vamos lidar com isso Depois Nos primeiro prioridade É o survivor do inferno Pode ser o doc O que você está falando? Ele está pedindo para a nossa ajuda Não deixamos nosso próprio E o que se é um caixão? Você quer que um de nós Para ir para você Não se preocupe Não se preocupe Eu estou disposto a tomar esse risco Lembre a nossa missão Nós não estamos aqui para babi-sit Essa é a sua forma de operar Não a minha Ok Você tem acesso ao inferno Gale Então se mova Você lidar com as coisas Você lidar com as coisas Você lidar com as coisas Eu lidar com as coisas Minha Bem O que aconteceu? Deixa eu ter que escolher Bem O cara disse que Tinha um cara Que estava infiltrado aí Até que eu li até Num canto que talvez estivesse Então era o tal de Tom E Ele recebeu um sinal agora Pode ser o Tom Ou aquele cara que era o Cooper Que eu acho que morreu né Na ceninha lá ele morreu Não é o Cooper então Porém o doidão disse que Podia ser uma armadilha E o cara disse que mesmo assim Estava pronto para aguentar isso aí E o outro cara Disse que viu alguém Perto do subsolo E foi para lá Ele disse que pode ser o doutor Mas eu acho que eu vou É salvar o cara Depois eu vou no doutor Rick's idea Recuperar o amigo Eu vou primeiro para cá Eu não consigo abrir aqui ainda Tem que ter um ID card Lembrando que ainda tem uma sala Com um código de seis letras Lá em cima Seis números quer dizer Eu não consegui abrir Não posso esquecer disso Deixa eu saber onde eu estou aqui Aqui é para o subsolo Para mim ir lá para o cara É lá no outro lado Vamos lá Também teve uma sala Que eu não acessei aquela sala Que também precisa do Cartão de identidade Tá bom Vamos lá Tem que matar aquele bicho Chato velho Vamos ver quantas balas eu tenho aqui Tenho dez Se eu pudesse trancar ele Aí seria limpeza E aí eu conseguia matar ele na pistola 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 E aí eu Bru encontro E aí eu fui ela ó . . . . . . . . .i Muito dinossauro E aí . . . Depois tem que jogar o 2, cara. O 2 é muito bom também, ó. Nossa, o 2 eu joguei bastante. Joguei mais que esse daqui. Esse daqui eu zerei só umas 3 vezes. Eu acho. Faz tempo que eu joguei esse jogo, ó. Vamos ajudar o cara aqui. Viu pra cá, né? Ah, eu tenho que voltar pra onde eu vim. Saquei. Quer dizer, pode ser... É, não é possível que seja o Cooper, velho. Ele foi morto pelo T-Rex, velho. Beleza. 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 Tchau, tchau. Peguei slag bullets. O que é isso? Dá mais dano. Eita, eita. Dois, velho. Caramba. Não vi que era dois, velho. Nossa. Tomei. Dois é foda, hein? Nossa. Pterodactilo, velho. Lol. Tchiii. O Robin é da Regina. Tá levando pau, né? Eita. Webber. Apertei o botão e nem nada. Ah, já saquei. Peraí. Vou dar um tiro tranquilizador nele. Ele vai cair. Eu mato ele. Não. Ai, infeliz. Isso é do meio. Onde é a arma? Beleza. Nossa, olha isso aí. Não, velho. Não vou matar esse bicho aqui não, velho. Não sou nem maluco. Ah! Ainda dois bichos aqui é sem noção. Olha o cara. Ih, deve ser o Tom. Eles saíram de nada. Não tive uma chance. Tom, pode nos dizer o que está acontecendo aqui? Kirk é louco. Seus experimentos não têm nada a ver com energia, desenvolvimento... Tom! Aqui, peça isto. O Dr. Kirk está doido, ele falou. Porque os experimentos dele não têm a ver com energia. Seus ferimentos são muito ruins. Temos que ir em algum lugar seguro, imediatamente. Seus ferimentos são muito ruins. Seus ferimentos são muito ruins. Escute. Eu vou cuidar disso. Seus ferimentos são muito ruins. É óbvio, acho que o Kirk criou os dinossauros, né? Eu acho, não sei se é isso. Peraí, deixa eu dar uma voltinha aqui, né? Que eu estou meio quebrado também. Passagem para a sala de força. Ah, meu Deus. Tem dois bichos desses agora. Ainda bem que eu não fui lutar com aquele. Ai, Filiz. Sai, sai. Levanta, Regina. Dinosaurs. Onde que eu estou indo, velho? Acho que é para cá, né? Esse aqui se mexe com certeza. Sabia. Ela vai na cara. Só pega essas porcaria, velho. Eu quero HP, mano. Peguei um cartão do Crane. B1. Ó. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? O que é essa aqui? Não sei nem o que é isso aqui, velho. Verde. Nossa, tem que ligar os canos. Ótimo. Beleza, vamos lá. Beleza, chegamos aqui na parte dos canos, né? Vamos testar esses canos velhos aqui. Vermelho e nada aconteceu. Nada aconteceu. Ué. Verde. Estranho. Ué. Eu acho que... Ah, entendi. Ué, eu botei para baixo como é que sobe agora. Ué. Não tem como resetar não, será, velho? X, olha o bugzão aqui, ó. No chão, ó. Vocês viram aí? Olha o bugzão ali, ó. Ué, não tem como resetar, será, velho? Tem... Pode ser que você não consegue ver os canos, né, velho? Bem, eu vou tentar apertar tudo aqui para ver. Nada aqui. Isso daqui tá quebrado, ó. Quebrou. O azul é o do meio. Ok. Ó, tá vendo, ó. Eu fiz alguma coisa errada. Era para não trocar isso aqui. Primeiro é o vermelho. Como é que volta, brother? Ó. Ah, tá. Se eu apertar o mesmo botão no mesmo local, ele volta. Tá, deixa eu tentar aqui. Não é aqui. Eu lá sei onde é. Que massa. Tá, deixa aí o primeiro, né? Desmontar aqui as paradas. Eu acho que o primeiro é o vermelho, porque o vermelho é o único que ele... O vermelho é o único que tá embaixo. Depois é o verde, depois o azul. Tá, subi aqui. Agora vamos tirar aqui o azul. Não sei onde é. Deixa eu ver aqui o vermelho. Ó, esse daqui é o primeiro. Subiu o azul. Faltar o vermelho. Beleza. Agora vamos pra cá. Vou botar o vermelho daqui. Que não é esse, né? Ah, talvez seja... Talvez seja outro ali, viu? Não sei. Tem que ser tipo um cano pra baixo. Como é que esse cano funciona, mano? Não, 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 não. Ah... Tô achando que é assim, hein? Aí agora seria o verde no meio, né? Eu acho que é assim, tá bom? Aí o verde aqui, deixa eu ver. Ok. E os últimos seria azul. E aqui. Não. Aqui, ó. GG. Ih, não funcionou. Será que é aqui? É aqui mesmo. Tudo ligadinho legal. Perfeito, ó. Eu fiz alguma coisa boa aqui, né? Não sei o que foi, mas... Devo ter ligado mais um motor aqui. Mais uma... Mais uma engine. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Eu não sei porque que eu tava ligando isso, não. Mas tudo bem. Na verdade eu saí correndo pra cá, né? Sala de força. Vai dar merda aqui, velho. Ih. Olha que susto. Vai ficar sendo besta, velho. Vai. Nossa. Uma. Bem feito, viu? Ai. Errou. Opa. Ah, deixa eu ver que o cara tá morto. E aí, meu filho? Tá tomando conta das feridas do Tom. Beleza. Ahn... Agora eu tenho que vir pra cá. Eu não sei o que que eu tenho que fazer, na verdade. Mas tudo bem. Eu tenho que ajudar o Tom, né? Aqui. Ai, tem esse elevador aqui, ó. Teve um canto que eu não vim aqui. Deixa eu ir lá. Aqui, ó. Eu acho que tava fechado, né? É. Parece que é um pequeno elevador. Mas não tá respondendo. Deixa eu ver esse daqui. Que eu acho que eu liguei a força dele agora. Ah, liguei e vou falar pros caras. Massa. Hum... Ele vai direto pro subsolo, velho. Onde o cara... Aquele cara tá. O Lourão lá. O que você vai fazer? Então, você viu o anjo, certo? Sim. Sim. Terranodon, não é? Eu queria dizer que você viu que era um verdadeiro dinossauro. Isso é incrível. O cara ainda não tá acreditando, véi. O cara ainda não tá acreditando. E tem dinossauro. Cara, você viu a fera. Olha aí. Unbelievable. 3 mundos da África 3 mundos da África 3 mundos da África 4 mundos da África 5 mundos da África Regina Temos de se czer. o Tom não vai durar muito mais. Eu vou esclarecer um caminho, movendo esses contêineres. Você só mantém um olho no Tom. Vamos lá, eu tenho que abrir caminho desses contêineres aqui. Um cartão de controle é necessário. Eu tenho cartão de controle? Tá, deixa eu entender. Ah, aqui é tipo uma programaçãozinha, Hulk Release. Nossa, sério? Como é que é? Pra atirar. Pra cima. Pra esquerda. Hulk. Desce e Release. Ué. Ah, é. Oxi. Ah, aqui é dois, ó. Um, dois. Nossa, pera aí. Dois pra cima, não. Acertou, miserável. Não, é que tem dois, ó. Ele vai duas vezes pra cima. É troll. Como é que ele vai... Ah, então vamos fazer o seguinte, pera aí. Duas vezes pra cá, duas vezes pra cima. Aí. Hulk. aqui. Pra cá e pra cá. Não, 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 não. Pra cá e pra cá. Vai. Olha os pedaços de sangue ali, ó. Nossa, é porque é duas vezes pra cima, pera aí. E ele já tá aqui já. Que doido. Pera aí. Pra cima duas vezes, vai até o final. É, é só pegar aqui, ó. Hulk. Aí tipo... É, bota pra baixo e solta em cima da outra caixa, né, não. Hehehehe. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Vou pegar aquela caixa ali e vou botar aqui embaixo. Dois pra cá e um pra esquerda. Mano, que controle doido esse daqui, né. Tá. Agora falta só o da esquerda. Duas pra cima. Nossa, não consigo tirar aquele. Será que consigo tirar esse daqui, ó? Se tivesse um pra cima dava certo, mas não tem. Dois pra cima, um pra baixo. Um pra esquerda. Hulk. Aí pra direita tem release, mas não vai dar certo. Ah, ele fica segurando, ó. Peso. Eu acho que deu certo, né. Eu acho que deu certo. Oh, yeah. Se o Gale lhe dá mais de sua caixa, tenha certeza de que ele se torne para mim, ok? Salvamos o Tom. Tem mais um cara aqui todo descansando aqui. Um cara descansando. Relaxando. Homem morto tem um... um documento. Quer ler? Sim. Os fazeiros diários. Repare o DDK necessário para entrar na área do laboratório. Amanhã eu tenho que ir para a sala do computador. Os computadores para fazer manutenção no computador do Dr. Kirk. Mas eu deixei o DDK no... Na sala do grande elevador. E o outro DDK eu acho que eu deixei apertar aquele cara novo, o Tom. Que o Tom é um espião, né, na verdade, que a gente está salvando aí. Que entrou agora na área do laboratório. Ele tem... ele tem ele. Eu vou ter que pegar emprestado dele. Não tenho ideia de como aquele imbecil se aproximou do Kirk. Mas parece que ele ganhou sua confiança completa. É estranho como ninguém sabe seu passado. Porque ele é um espião, né. Eu pensava que ele ia dar ruim. E não. Tá, mas eu acho que eu já peguei o do... o do... o do Tom. Peguei um DDK dele aqui, ó. Aqui, ó. O L. Eu acho que foi esse. Aí eu já tinha outra parte, né. Que estava no elevador. Tá. Eu acho que aqui está fechado. Abri. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Passagem para os locais de manutenção. Rex, cuidado! Então, beleza. Você quer isso? Você quer isso? Ih, eu acho que o cara vai morrer. Onde era isso? O que é que o cara foi se meter, velho? Será que era aqui? Meu Deus. Aqui é mais uma sala. Ah! Olha só, aquela sala lá, ó. O gerador. Tava fechada. Doido, hein? Massa. Vou voltar aqui. Os cara se matando lá e eu de boa aqui procurando, né. Os cara se matando lá e eu de boa aqui procurando, né. Aqui deve ser a outra porta. Vamos lá. Opa. Morreu. Morreu. Morreu, mas eu estou sangrando, é? É isso? Ou não? O cruel que não mostra o HP dela, velho? Doido, hein? Deixa eu ver se é aqui. Ah, aqui eu não vim. Rau do... Da fundação. Um estranho, o que é isso aqui? Talvez o vermelho não funciona. Cara, deixa eu ver se eu tenho um bala aqui. Um dardo. Isso daqui tá parecendo aquele elevador lá que... Sala médica. Ah, deve ser onde o cara tá, velho. Com certeza. Ixi. Ó os priquitinhos, ó. Deixa eu botar aqui a minha outra... Sem bala, velho. Ah, não lá, velho. Eu acho que eles vieram por aqui. Eu acho que eu vou sair correndo, velho. Nossa! Não queria gastar bala nesses bichos, não. Bala de shotgun. O cara morreu. O Tom. E aí, seia do Brasil, beleza? Seja bem-vindo aí. Morreu o cara, o Tom. Diz que vai pra sala de controle. Ele podia matar aqueles bichos que tão aí fora, não. Ah, cara. O Tom morreu, mano. Tem o que fazer com o Tom, não. Fala aí, seia. Beleza, mano? Seja bem-vindo aí. É. 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 Obrigado.